Na linearidade tradicional, sim, com exceções dos momentos live, não é? Portanto, tudo o que é desportivo, tudo o que são grandes acontecimentos, eventualmente até noticioso, acaba por ter ali alguma lógica de ver no momento, pronto. Ou então momentos de entretenimento em que vai haver o final de um concurso qualquer. Portanto, tem que se ver naquela altura, porque é ali que se sabe, esteja-se novamente a ver na televisão ou a saber pelo telemóvel, porque temos umas notificações quaisquer, ou alertas para a informação. Mas, portanto, há uma lógica de live que o linear vai sustentar. De resto, efetivamente, há toda uma geração que vive muito de pesquisar do aqui e agora e de que quer ver aquilo que procura em cada mundo. Há um papel que os mídias, de uma forma geral, também vão ter que garantir no futuro, e que tem um bocadinho a ver com toda a discussão até das fake news e de onde é que a informação verdadeira não vai, e destas bolhas de informação que as pessoas também, ao utilizarem muitas vezes as redes sociais para acederem à própria informação, se colocam. Ou seja, eu, a dada altura, recebo a informação e notificações dos meios e dos meus amigos. Posso ter centenas de amigos numa rede social, mas depois são umas dezenas, que são aqueles que eu estou sempre a ver. E, da mesma forma, informação de mídia. E há um papel aqui muito relevante, que é o garantir, e é, se quisermos, um papel que o SOSAPO, no fundo, se posiciona muito aí, de garantir uma certa curadoria e uma certa lógica de que tudo aquilo que é relevante em Portugal, no mundo, em cada momento, nós levamos até cima. Se vier cá, sabe o que é que se passa, independentemente das bolhas de informação onde circula, dos interesses onde circula. Porque, senão, uma pessoa que tem um interesse específico em desporto e numa área qualquer mais científica só sabe daquela realidade e, de repente, acontece qualquer coisa absolutamente relevante em Portugal ou em outro sítio ao lado e aquilo passa ali ao lado. E isto é um papel que o mídia, não numa lógica já de linearidade, porque não vai conseguir fazê-lo, mas de contacto com as pessoas, novamente, pode ser a notificação via aplicação móvel, porque também levou essa informação, deverá ter que calcular no futuro. Até, bem lá está, da democracia e dos movimentos populistas, garantir que isso, de facto, acontece do ponto de vista de levar informação até às pessoas. E é uma ajuda preciosa, não só essa, como a própria ajuda de ensinar, voltamos aos temas da eletracia, ensinar no futuro como é que se pesquisa informação, onde é que está a informação credível, o que é que é útil para o meu trabalho da escola, começando por aí, na lógica quase ainda de secundária e universidade, mas também para efeitos profissionais. Portanto, hoje em dia, de facto, a forma como as coisas evoluíram não tem a ver com ligar a televisão e ver o que é que está a acontecer. Eu consigo em múltiplas plataformas aceder, posso até ter a televisão desligada e só pela internet estar a par do que acontece em Portugal e no mundo. Mas saber-se, de facto, qual é a fonte daquela informação. Fazer o fact-check, no fundo, e perceber se aquela informação deve ser considerada por mim como credível e como tendo, no fundo, alguém que a trabalhou por trás. Ou não, ou é um boato e que circula. E isto, para todos os efeitos, novamente, seja profissionais, seja de sociedade normal, vai ser novamente aqui um aporte que os mídias poderão dar. Em novos formatos, portanto, lá está. Não será claramente na linearidade tradicional. Eu diria que hoje um meio que, de facto, ainda é mais linear, apesar de tudo, é o rádio. E é rádio no automóvel, porque está ligado o botão e funciona tal e igual agora, como quando surgiu a rádio. Nós fomos a fazer, vamos a fazer, portanto, não conseguimos mexer, não conseguimos andar para frente e para trás. Então, se perdemos aquele momento, podemos eventualmente ir repiscar o podcast, mas é, de facto, um formato ainda tradicional que, novamente, com as Siris futuras, com as Alexas, com a forma como a rádio possa vir a ser integrada também nos carros, poderá ainda ter a grande disrupção futura nessa lógica de linearidade. Os jornais aqui é um formato um bocadinho diferente, portanto, também não tem essa componente.